Olá, conversa de peso de hoje segue a nossa rotina da semana, conversando com as crianças nessa semana especial, Dia da Criança, e hoje eu tenho duas fielinhas aqui comigo, a Natália Fraga e o Bernardo Krenner Monteiro, que são filhos dos nossos colegas aqui do CRMH, o B, como vocês podem ver, gosta de ficar atrás das câmeras, ele é o filho do Alex, e a Natália, que é filha do Pedro, que também trabalha atrás das câmeras e que, assim como o Pedro, não fala muito, né, Natália? Hã? Quer conversar comigo um pouco hoje? Mais ou menos, tem que falar um pouco mais alto, só. Hã? Dá, mas isso é bem caro de Alex. Hã? Aqui, ó, Bênia. Esquete. O que você está desenhando aí? Hã? O papai e o menino está aqui de fúria. Cadê o papai? Mamãe. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Hã? Hã? A mamãe? A mamãe está ali? Manda ver a sua mãe dele. Dá assim com a mãe. 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 Chama o papai. Papai. Está ali o papai te falhando? Mãe. Está te falhando? Mãe. Ele está te falhando? Ele também não mora a sua mãe trinta, né? Hã? Tu gosta de conversar? Hã? Só pelo computador? Mais ou menos. Mais ou menos. E aí, se o aluno está? Hã? Que certo está? Que certo. Está passada já? Quase? Ou vai passar tranquilo? E a mamãe? Isso quem faz? É o Alex? Hã? É a mamãe. Cadê a mamãe? Hã? Hã? Meia hora depois ele não mandou um beijo. Cadê a mamãe? Hã? Minha. Ah, que bom. Que coisa boa. Mamãe. Eu também ganho beijo? Hã? Eu ganho beijo? Sim, ó. Sim, ó. A gente volta logo depois do intervalo com a raiz. Outra fofura. Abertura